Especialmente eu vou ser meu parceiro Paulo Ceder de Maracanã, o chama! Olha a pegada que mais ou menos deixa alguns homens Você tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Eu sei que já é tarde, eu vou ter a cidade Mas eu preciso dizer que Se tudo é sensagem, isso é saudade Quero ficar junto com você Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Eu sei que já é tarde, eu vou ter a cidade Mas eu preciso dizer que Se tudo é sensagem, isso é saudade Quero ficar junto com você Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Você tá? Fala pra mim Você liga pra fazer aquelas coisas Você sabe que aquele é que eu te deixando Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Você tem que aquele é que eu te deixando Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Você liga pra fazer aquelas coisas Você sabe que aquele é que eu te deixando Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Você tem que aquele é que eu te deixando Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa